E a Polícia Civil de Arasatuba prendeu hoje de manhã três suspeitos de terem participado de diversos furtos a residências e comércios da cidade nos últimos dias. A repórter Viviane Santos está ao vivo na delegacia de Arasatuba e traz mais informações pra gente. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Ora, eles foram autuados em flagrante por furto qualificado e associação criminosa, Jéssica. Tudo começou assim, após ocorrência de furto em uma casa na região sul de Arasatuba, na manhã de ontem. Equipes do GOI iniciaram então diligências pelo local e detectaram a presença de um veículo pelas câmaras de segurança que poderia ter sido usado durante o furto. O setor de inteligência da Polícia Civil conseguiu identificar esse veículo e acabou encontrando hoje de manhã o carro em frente a uma casa no bairro Moarama, zona leste de Arasatuba. Na residência foram encontrados diversos objetos furtados, além de um dos indiciados que acabou confessando o crime e apontando mais dois envolvidos. Eles serão encaminhados daqui a pouco para a cadeia de Penápolis. E a polícia agora investiga, Jéssica, o envolvimento deles em outros crimes semelhantes que ocorreram pela cidade aí nos últimos dias. Voltamos com você. Tá certo, Vivi. Obrigada pelas informações. Realmente, desde manhã aí toda uma movimentação, né? A polícia civil investigando esse caso, pegando o depoimento das vítimas. Então, nossa equipe vai continuar lá acompanhando esse caso. A polícia civil investigando esse caso.